Porque o fim de semana foi marcado por ações para combater aglumeiro aqui no litoral. Em Navegantes, a Força-Tarefa foi concentrada nas praias e o BG mostra para você. Dá uma olhada aí. A nossa equipe está chegando aqui em Navegantes para acompanhar a fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar. Essa tenda foi montada aqui na Praia Central. Tem outro um pouco mais à frente, também em Gravatá. Está aqui o Tenente Felipe, que vai dar informações para a gente, porque neste momento é sábado por volta do meio-dia e várias pessoas já foram fiscalizadas e orientadas aqui no local. Abordamos cerca de 92 pessoas e dessas pessoas que foram abordadas, muitas pessoas ainda não estão utilizando máscara, estão fazendo as suas atividades físicas, seus passeios e não estão ainda cumprindo as medidas de prevenção, sendo que até os espaços públicos, a praia está, de certa forma, com uso restrito para evitar a aglomeração de pessoas. Vale lembrar que não está permitido que as pessoas venham praticar qualquer tipo de atividade física aqui na Praia de Navegantes. Se é decreto municipal, decreto estadual, não pode nem de forma individual. Nessas áreas públicas, né? E permanência nesses ambientes, elas estão restritas, né? Embora a pessoa vá caminhar sozinha, ela passa por mais um monte de pessoas que têm a mesma ideia de caminhar, né? Então a gente não tem como saber qual é a pessoa que está com os sintomas ou positivado com o vírus, né? Então é bem complicado mesmo de estar fazendo esse passeio, né? Mesmo que de forma sozinha, né? A gente tenta explicar a situação da evolução do vírus que tem tomado tanto no estado ou aqui, principalmente na nossa região, que tem aumentado bastante e é devido às pessoas estarem circulando, né? Com... às vezes não sabe que tem os sintomas, né? Não sabe se ainda tem o vírus, né? Mas a abordagem está sendo bem tranquila, as pessoas estão sendo receptivas, né? Quando a gente explica a situação, né? A gente atua em parceria, né? Tanto com a Defesa Civil, quanto com a Polícia Militar, a gente de trânsito também aqui municipal, que eles não ajudam, né? Para tomar as medidas cabíveis aí. Mas entrar no mar, surfar, ir para casa, isso está permitido. E a pesca também? A pesca, sim. A pesca, no caso de barcos ali, ela é permitida, né? O que não pode é a pessoa vir com o caniço na beira da praia e ficar pescando, né? E as denúncias podem ser feitas como, tenente? As pessoas que estiverem visualizando aglomeração de pessoas, festas não autorizadas, né? Pode também estar efetuando as denúncias pelo 190, né? Ou até mesmo pelo 193, para que a gente tome as medidas necessárias.